Nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos acompanham aí há tantos anos nesse estudo em conjunto. Que nós possamos, Senhor, continuar com a nossa disciplina, com o nosso desejo sincero de aprender um pouco mais sobre a vida no plano espiritual. Vamos agradecendo a oportunidade dessa noite a todos os mentores que já estão na nossa casa. Lembrando que cada uma das nossas casas está sendo visitada nesse instante pelos mentores do plano espiritual maior, que já estão cuidando da gente, da nossa saúde física e espiritual, assim como a saúde física e espiritual do nosso lar. Então, nós vamos pedindo assim à querida Glaucia que faça a prece inicial por nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos dê inspiração hoje à noite para recebermos todas as mensagens desse capítulo lindo do livro da André Luiz e que através dessa inspiração possamos trazer lições no nosso dia a dia e aplicá-las na nossa jornada espiritual para o nosso melhoramento e para o melhoramento de todas as pessoas que estamos envolvidas. Nunca podemos nos esquecer que todo o nosso âmbito familiar, de trabalho, de amigos, somos almas afim que já se conheceram e agora se reencontram. Então, é através desses reencontros que podemos crescer. Que possamos, então, Senhor, seguir o Seu caminho e trabalhar no bem e que nunca esqueçamos que fora da caridade não há salvação. Começamos com essa caridade internamente na nossa reforma íntima e que possamos trazer essa caridade para todos e para todas as pessoas em nossas vidas. Então, é com um coração cheio de alegria e de humildade que abrimos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, esse capítulo tem já um título interessante, né? Que é luz na sombra. Muitas vezes a gente fica pensando, né? Que na hora que nós estamos sofrendo, que nós estamos sozinhos. E aí a gente vê André Luiz começando o capítulo mostrando. Ele está na zona infernal. Ele faz uma descrição de um lugar horroroso onde as pessoas estão sofrendo. São pessoas não só que estão lá porque erraram, mas porque são pessoas más. Olha só que coisa interessante. Então, elas têm consciência da maldade que fizeram e ao mesmo tempo elas não se arrependeram, não tomaram ainda a responsabilidade. E essa maldade, ela, fruto da ignorância, claro, como a gente está vendo aí nesse capítulo, ela é uma maldade premeditada. Então, olha só. Então, alguns ensinamentos para a gente começar. primeiro é, não estamos sofrendo, estamos sozinhos? Não. A ajuda de Deus vem para nós mesmo sem a gente pedir. A gente não precisa pedir. A vantagem de pedir é que no momento que eu peço, eu faço a ligação de sintonia mental e eu abro a minha vida para receber aquela ajuda necessária. O outro aspecto interessante é que o mal é fruto da ignorância. Então, a gente olhar para as pessoas que fazem o mal para a gente e a gente lembrar que isso tudo é temporário. Que a partir do momento que a gente se educar, que a gente melhora, que a gente crescer, a gente vai ser, vai se tornar, como a Gláucia falou na prece inicial, pessoas que vão conseguir fazer o bem para os outros. Bom, então a gente está nessa zona infernal. A gente lendo, claro, a gente consegue visualizar um pouco o nível de detalhe que ele dá. Para quem já vem acompanhando os outros livros de André Luiz no estudo, a gente vê que aqui ele é muito mais descritivo no ambiente. E lembra que a gente pulou aí três livros, a gente pulou o Libertação, o Mecanismos da Mediunidade, e o Entre a Serra e o Céu. A gente pulou o Libertação porque o Libertação ainda é mais intenso do que esse. Então a gente está escutando e aí pensa, se André Luiz, se Emmanuel, tudo que está escrito ali tem uma razão de ser, por que ele está fazendo essa descrição são tão horrorosa que parece filme de horror? É porque o chamamento desse livro é para nós acordarmos ou morrermos enquanto estamos aqui na Terra para a realidade espiritual. A gente aproveitar para entender que a hora que a gente chega lá, dependendo da nossa consciência íntima, da qualidade da nossa vida, das escolhas que a gente faz, não só em relação aos outros, mas como a Glácia falou, em relação a nós mesmos, na nossa caridade particular, cuidando de nós, a gente vai encontrar do outro lado paz ou sofrimento. Então tem essa casa que está lá há 300 anos e que a gente vê que André Luiz querendo aprender sobre a ação e reação, sobre a causa, a lei de causa e efeito, ele é instruído no nosso lar que é a colônia espiritual onde ele mora para vir até a mansão da paz. E especificamente para estudar a colheita. Conhece Druso, que está lá há 50 anos, que eu acho que também vem uma lição importante para a gente, porque ele está lá como o diretor dessa instituição tão importante, tão triste, de tanto sofrimento num lugar ainda mais triste. e ele começou como doente. Então quem está lá não é perfeito, quem está lá ainda está de perna quebrada. E a gente vai ver no próximo capítulo, quando ele descreve um pouco a palestra, ele fala de gente que tem deformidades perispiríticas. Estão mostrando para a gente que todos nós podemos fazer o bem. A gente pode começar fazendo o bem dentro do nosso lar, mas a gente consegue muitas vezes fazer o bem simplesmente para quando a gente ouve alguém, quando a gente diz uma palavra boa para alguém, quando a gente estende a mão para alguém que está em desespero. A nossa caridade, quando a gente é paciente, quando nós somos tolerantes, quando a gente não guarda rancor, a nossa caridade moral pode ser feita a qualquer hora. Existe a caridade material, claro, eu posso dar roupa, dar comida, mas muitas vezes eu tenho algum tipo de limitação. Mas nesse caso, essa caridade que ele está fazendo é puramente moral. E durante esses 50 anos ele cresce e vira o diretor da instituição. e os espíritos que são trazidos dessa zona infernal para lá, eles ainda estão sofrendo, eles estão doentes, alguns deles vão conseguir ir para colônias mais felizes e outros vão ter que voltar imediatamente para a reencarnação de tanta coisa errada que fizeram. Mas a diferença entre os que estão dentro da casa da mansão e os que estão fora é que os que estão dentro querem melhorar. Então, olha só, a proteção está ali para todo mundo, a proteção divina está para nós, para todos nós, bons e maus, justos e injustos, independente da cultura, da cor do olho, do cabelo, da pele, da instrução, não importa. Mas, para nós recebermos essa ajuda de uma forma mais efetiva, a gente precisa querer melhorar. Não basta a gente querer parar de sofrer. Olha só, ele não está falando não, eu quero parar de sofrer. Não, é necessário eu me modificar. E aí a gente vem na reforma íntima. E ele mostra através da história dele, da história de outros, como a gente vai ver do assistente Silas em outros capítulos, que é através do bem que a gente se ajusta com a lei do amor. do amor. Então, eu posso ter feito mal para outras pessoas no passado. Se eu não puder fazer o bem para essas pessoas é quem eu magoei agora. Eu, através do bem que eu faço para outrem, eu consigo me ajustar com a lei do amor. Isso faz parte do nosso crescimento. Bom, outra coisa que ele falou que eu achei interessante é isso do que a gente muitas vezes pensa. Engraçado, não está com animation aqui. Agora foi. Muitas vezes a gente fica com essa ideia de espiritualidade, de vida após a morte, de reencarnação, achando que é coisa de espírita. E não é. ele conta da religião dos hindus. É verdade, são conotações diferentes, são visões diferentes. Mas vem do mesmo princípio de que a vida não termina com a morte do corpo físico. E que a gente vai encontrar do outro lado aquilo que a gente plantou nessa vida. Aquilo que a gente é. Quando a gente morrer, nós vamos nos encontrarmos com nós mesmos. Então, ele lista aí algumas civilizações que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha para quem não teve ainda chance. Ele fala especificamente, com mais detalhe, dos egípcios. E olha só que interessante, isso deles falarem, se você for bom, você vai lá para cima. Se você for mal, você vai lá para esse vale de sofrimento tão claro que esse rio de sombras como ele descreve. E a gente vê as descrições de passado, essas monstruosidades que vieram dessas regiões anteriores, como se fosse uma inspiração, uma profecia, uma descrição real do que acontece que a gente está vendo a descrição de André Luiz. Bom, a gente já falou algumas coisas aqui, esses dois primeiros pontos, que não basta a gente sofrer, que é necessário a gente se transformar, que a minha transformação começa com o meu autoconhecimento, eu saber quem é a Ana. Por que a Ana sente isso? Por que a Ana sente raiva quando alguém faz uma coisa? Por que que eu fico em depressão quando eu tenho uma outra situação? Se enquanto eu não me conhecer, eu não vou conseguir me modificar. E outra coisa que ele fala que eu achei fenomenal é o inferno que é criado, que ele está descrevendo, ele existe no íntimo desses espíritos. Olha só, está dentro deles. Daí a importância dessa transformação. A partir do momento que eu mudo a qualidade dos meus sentimentos, dos meus valores, eu mudo a minha realidade, o que eu enxergo do lado de fora. Isso é importante, gente, saber, porque tem muitas vezes que a gente vê falando, não, porque eu queria que a minha vida fosse diferente, porque eu queria poder ser assim, ou ser assado, ou ter isso, ou, por exemplo, eu queria ter uma família onde existe paz e harmonia. Quais são os valores que eu tenho hoje? o que eu estou fazendo para construir uma casa, um lar de paz e harmonia? Poxa, se eu não souber ser paciente, ser tolerante, perdoar, calar no momento da briga, entender, me colocar no lugar do outro, eu não vou conseguir encontrar essa paz. Mas isso tudo é valor moral e comportamental que eu tenho que colocar dentro de mim antes para conseguir transformar o externo. outra coisa que me chamou muito a atenção quando ele está falando das zonas infernais, puxa vida, ele descreve dizendo, esses são espíritos que estavam na terra. transformados, somos nós, esses monstros deformados, são pessoas, talvez, com certeza, nós já passamos em outras vidas por uma experiência como essa, porque nós sabemos que todos nós temos aí um saldo negativo no banco da eternidade ainda, senão a gente não estava aqui na terra sofrendo. Mas quando chega no plano espiritual, a aparência real da gente se torna realidade. Não só aparência, molda o nosso corpo perispirítico, que é uma matéria quintessenciada, então muito mais maleável e que se adapta aos nossos pensamentos. Mas além disso, não só os nossos pensamentos transformam a forma, o shape do nosso perispírito, como eles emantam, eles criam a realidade. Isso é uma das coisas que a gente vê no livro No Mundo Maior, que a gente estudou até mês retrasado, passado, e também no Mecanismo da Mediunidade, que ele fala que o nosso cérebro funciona como gerador e receptor de energia. Então é uma máquina, é um motor. Então a gente lembrar disso, que nós estamos criando coisas boas ou ruins para nós, para a nossa vida e também para aqueles que convivem conosco o tempo inteiro. E é por isso que muitas vezes a gente chega perto de algumas pessoas e fala gente, não consigo ficar, só de chegar perto do fulano, da ciclana, só de chegar perto da Ana, eu fico agitada. Por quê? Por causa da alimentação mental. Muitas vezes a gente vai em lugares e a gente sente arrepios, tem a sensação de sufocamento. Eu sinto muito isso quando eu vou em igrejas antigas. é a imatação do ambiente. Então, nós lembrarmos que o nosso campo mental, ele continua ali. Da mesma forma que a gente precisa fazer uma faxina na nossa casa, tem gente que faz faxina uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, para tirar aquele pó, aquela sujeira que a gente traz da rua, a gente precisa fazer essa faxina espiritual dentro de nós. E qual é? Através do nosso comportamento, através da prece, dentro do nosso lar, através do evangelho no lar. Então, parar uma vez por semana, por 10, 15 minutos e ler em voz alta uma página do evangelho. Isso é o suficiente. Para quem quiser saber mais sobre como fazer evangelho no lar, pode mandar um recadinho para a gente que a gente conversa e explica. Mas, se a gente conseguir fazer isso durante 10 minutos, no mesmo dia da semana, então, toda segunda-feira às 8h30 da noite, depois de algumas semanas a gente vai perceber como a aura, o ambiente da nossa casa mudou. Que é exatamente essa realidade mental que ele está falando. E essa realidade mental é tão grande que ela causa uma tempestade magnética. Olha só, então, não só, quando a gente pensa em magnetismo, a gente pensa em atração, em semelhança. Essa tempestade está sendo causada por quem? Pelos próprios moradores. Por causa da densidade ruim da matéria mental deles. Através da mentalidade deles infeliz, eles acabam sofrendo ainda muito mais do que eles poderiam sofrer. E aí, André Luiz faz uma pergunta muito boa para o instrutor Druso. Puxa, mas eles estão sofrendo, eles estão gritando do lado de fora da maçã da paz. por que que não põe eles para dentro? Aí ele fala, mas colocar eles para dentro, eles estão todos desequilibrados. Seria como a gente colocar tigre no meio de coelhinho. Olha só. Então, a bondade, ela não significa permissividade. Ela não significa eu me colocar em perigo por causa do outro. É necessário eu conseguir me proteger, proteger a minha família, proteger o meu lar, para que eu possa ser útil. Não é dizer que a ajuda não está, mas o que ele está querendo dizer é eles precisam querer melhorar antes de poder entrar. A hora que eles quiserem melhorar, a hora que a intenção não for fazer um mal para nós ou para eles, eles podem entrar. E aí ele faz uma uma síntese dessa fase da inconsciência que a gente passa, todos nós, lembrar que quando o André Luiz está falando essas histórias para a gente, não é dos outros, somos nós. A nossa falta de consciência faz com que nós sejamos ignorantes, faz com que façamos erros horrorosos. que a gente traduz como maldade. Essa maldade vem de dentro para fora. E aí o resgate vai acontecer de fora para dentro. Por quê? Porque a minha realidade de vida é reflexo da minha realidade interior. A única forma de resgate, de despertamento consciencial nessa situação é o sofrimento. Então, olha só, a gente fica pensando, poxa vida, mas Deus não está vendo que as pessoas, sei lá, na África, no Sudão ou na Líbia estão sofrendo. E aí o que a gente está vendo é esse sofrimento, esses infernos na Terra mesmo. estão acontecendo lá do outro lado também. Agora, esse sofrimento também é deixado controlado por Deus. Vai chegar uma hora que ele pode falar assim, acabou, não está aprendendo ou já chega, não precisa mais sofrer. Mas ele usa o mal como remédio. É interessante a gente pensar isso, né? Para quem toma remédio forte, alguns vocês sabem que eu tomo, eu tenho que tomar remédios muito fortes por causa da doença que eu tenho. E a gente sabe dos efeitos colaterais que esses remédios dão. Então, cai o cabelo ou eu tenho febre ou eu não consigo andar ou eu fico extremamente cansada. então, esse remédio super poderoso ajuda a minha saúde, sim, a controlar a doença, mas ele vem aí com um bundle de outros efeitos colaterais. Mas não é por isso que eu não vou tomar esse remédio, porque se eu não tomar esse remédio, eu vou ficar pior. Então, a gente lembrar disso, que muitas vezes a dor é o remédio. Em vez de a gente ficar olhando para a dor como provação e pensando oh, tadinha de mim, não devia sofrer, sou tão boazinha, não faço mal para ninguém nessa vida. Talvez não faça mesmo. E o que é ótimo, porque então o futuro, a gente vai ter um futuro muito melhor do que o presente. Mas hoje, a gente está vendo aí o que o André Luiz está explicando. O presente é a colheita daquilo que eu plantei no passado. Quando a gente vem aqui para a Terra, ele é muito claro nisso, é a nossa oportunidade de renovação. E aí, ele faz um comentário muito interessante que é, poxa vida, mas seria tão bom se a gente pudesse morrer um pouquinho durante a encarnação, né? Ele fala assim, é, é verdade. Então, parênteses. A gente está morrendo agora, escutando André Luiz falando isso. É a nossa oportunidade de uma morte virtual. Aí, ele fala, mas ao mesmo tempo, fecha a parêntese, aí ele continua, sim, seria bom, mas, quando a gente está na Terra, a gente precisa focar no lugar, porque imagina se eu ficasse aqui na Terra lembrando das coisas do plano espiritual, boas ou ruins, como a gente já viu em outros livros de André Luiz, o mais recente num mundo maior, nós entraríamos em loucura, porque o cérebro da gente não consegue abstrair tanta informação de uma, de multi realidades, né? Então, quando a gente está aqui, com esse conhecimento que a gente está recebendo, o que a gente tem que fazer é trabalhar e focar agora, né? E colocar a paz no coração da gente, pensando, se eu estou passando por essa experiência, qual é a lição? Não é o porquê. Eu não tenho que saber se eu matei, se me mataram, se eu suicidei, enfim, não importa. O importante é o para quê? Qual é a lição? A lição é de paciência, de tolerância, de perdão, de aceitação, de resignação, de orgulho. Qual é a lição? E aí, a gente trabalhar. E normalmente, a lição, se eu me perguntar e não souber qual é a lição, é só eu pensar, o que dói mais? O que dói mais é a lição. Aí, ele faz uma descrição muito boa, que a gente vê, para quem já fez o curso do ESD, da FEB, mostrando aí da evolução, né? Então, primeiro, eu tenho uma culpa. Primeiro, eu tenho consciência, como ele falou. Esses espíritos que estão nesse inferno, nesse lugar infernal, eles não têm nem consciência da realidade. eles estão enlouquecidos. Interessante que a gente estudou no mundo maior a loucura do ponto de vista espiritual, a loucura dos encarnados do ponto de vista espiritual. Nesse caso, a gente está estudando a loucura no plano espiritual, do ponto de vista espiritual. Então, depois que eu passei da fase da ignorância completa, do eu não sei o que eu não sei, aí eu tenho um pouco de consciência e eu começo a ter culpa. A culpa, a gente sabe, não é coisa boa. Então, não é pra gente ficar pensando, não, porque eu fiz coisa errada 23 anos atrás pra aquela pessoa. Não adianta. Porque passou, passou. Né? E essa lição, a gente tem que aprender que a lei de Deus é lei de consolo. Ele é calenta, ele é pai. Então, a gente sempre vai conseguir consertar. A gente sempre consegue plantar florzinha naquele lugar onde a gente plantou erva daninha. A gente vai ter que carpir primeiro aquele solo. O solo aqui, do coração da gente. Mas a gente consegue plantar outras coisas. Então, eu começo com a culpa. E aí, eu tenho remorso. E aí, eu peço pra me ajustar com a lei. E esse me ajustar com a lei começa no plano espiritual muitas vezes e continua aqui na Terra. Não termina aqui na Terra. Ele continua aqui na Terra. E aí, a medida que eu vou aceitando a minha dor, aceitando a minha aprovação, eu consigo colocar serenidade na minha vida. Eu não fico mais ansiosa, deprimida, agitada. Por quê? Porque aí, eu tô aceitando. E a aceitação é quase que um sinônimo da paciência. Que é essa ciência da paz. A paciência é eu colocar a paz dentro de mim. Isso só vem com a resignação. Então, e não é pra gente olhar pra essa escadinha aí e achar que nós vamos virar anjinho daqui a 10, 30, 50, 100 anos, não importa quantos anos a gente fica nessa vida. Não. Mas se a gente tentar melhorar um pouquinho um dos defeitos, a gente vai chegar lá melhor do que a gente chegou aqui. E a gente vai estar criando um futuro muito mais feliz pra nós. Futuro aqui e o futuro no plano espiritual e em outras encarnações. bom. A gente viu que esse desequilíbrio que tá lá é escolha de cada um desses espíritos. É uma cegueira voluntária. E quantas vezes a gente não vê essa cegueira voluntária na gente mesmo? Não. Não, eu sou assim. Eu fico brava mesmo e quando eu fico brava eu bato a porta, eu jogo o copo, eu saio gritando. Isso é cegueira voluntária. Nesse caso, é uma cegueira voluntária muito mais intensa. Por quê? Porque ele vem e é uma maldade em relação a si mesmo, mas em relação aos outros também. E a gente sabe a lei de sintonia, a gente já vem estudando isso com o André Luiz, a gente percebe que existe uma atração entre todos aqueles que pensam da mesma forma. E a gente já vê isso em relação à amizade. Quem gosta de beber anda com quem gosta de beber. Quem gosta de música anda com gente que gosta de música. Quem gosta de bagunça anda com gente que gosta de bagunça. Essa filidade vai acontecer o tempo inteiro. A gente vê esse grupo de amigos encarnados, claro, com os nossos olhos do corpo. E a gente sabe que existem testemunhas espirituais. A gente tem amiguinhos desencarnados também que conhecem o nosso mundo íntimo. Eles sabem a Ana é arrogante, ela é ambiciosa, ela é greedy. Os espíritos que vão estar perto da Ana vão ter a mesma qualidade moral e mental que a minha. E aí, então, vira um círculo vicioso. Eu gero aquela matéria mental negativa, eu me manto com aquela matéria mental negativa, eu recebo aquela matéria mental negativa de outros. É por isso que a transformação não é uma coisa fácil. Quando a gente está fazendo uma reforma em casa, a gente quer, por exemplo, trocar o chão da sala, a gente não coloca o chão novo em cima do chão velho. Eu quero colocar, por exemplo, o chão de madeira em vez de carpete. Hoje eu tenho carpete. Eu tenho que arrancar o carpete antes. E a hora que eu levantar o carpete, talvez eu enxergue que a parte de baixo está toda podre, mofada, enfim. Vou ter que consertar aquilo lá. Então, para eu conseguir fazer essa transformação, dá trabalho. eu tenho que destruir, matar coisas dentro de mim. Sim, para conseguir construir coisas novas. Eu não consigo construir o novo sem matar o homem velho. O homem velho que ele fala é o quê? É a Ana com os vícios, com as paixões, com os desequilíbrios. Eu preciso me transformar. enquanto eu ficar nessa cegueira voluntária, eu vou continuar o meu sofrimento. Então, a pena, a pena, o sofrimento, a prisão, pode durar um ano, dez anos, um século, vários séculos. It's on me. É a minha escolha. Então, não é Deus querendo que eu sofra. Não. É a Ana fazendo escolhas ruins e colhendo coisas ruins. Bom, agora são oito horas. A gente chegou aqui na parte da reflexão final. E eu sempre termino a aula com três perguntinhas pra gente conversar com o travesseiro antes de dormir. A primeira é qual é a minha posição em relação à minha vida hoje? Como é que eu enxergo? Eu enxergo a minha vida como um vaso de sofrimento? Se eu enxergar como um vaso de sofrimento, eu vou sofrer todo dia. Eu tô enxergando a minha vida como uma escola? Se é uma escola, o que é que eu tô aprendendo? A outra coisa é muito básica que a gente sabe. Que a gente fala. Então, porque o mais importante na minha vida são os meus filhos. ótimo. Quanto tempo por semana você passa com eles? O que você sabe da vida deles? Você conhece a cor predileta, o nome dos amigos? O que que ele gosta de fazer quando ele tá no quarto? Eu tenho que alinhar as minhas prioridades com as minhas ações. Senão, eu não consigo atingir o objetivo que eu quero. Eu fico querendo pegar o gato procurando o cachorro. Não vou encontrar o gato. Não adianta. E a terceira pergunta pra gente refletir nessa noite é como seria o meu comportamento se eu morresse hoje à noite? E voltasse. Então, eu morri alguns dias só. Uns dois, três dias. Aí eu volto. Isso ia mudar alguma coisa na minha vida? O que? Então, a gente pensar. Se a gente vê que a gente vai mudar alguma coisa, não, eu tô lá e aí eu vejo que eu tô prestando muita atenção nas coisas materiais. A única coisa que eu me importo é com uma promoção, com viagem, com, enfim, com o meu poder, com a minha popularidade. Não importa. Com a minha beleza. Então, é a gente pensar, tá bom? Se eu morresse por um pouquinho, eu ia voltar e teria o mesmo comportamento que eu tenho? E se eu não tivesse, por que não mudar? Essa é a oportunidade que a gente tá tendo aí com o André Luiz. Então, era isso que eu tinha pra falar e eu vou agora abrir pras perguntas. Então, o que eu faço é, eu vou tirar todo mundo do mute e aí vocês, por favor, e quem não quiser falar, eu peço pra colocar em mute aí onde vocês estão, tá bom? Tá todo mundo sem mute. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Oi, menina. Oi, pode falar, pode falar aí. Não, o que eu queria dizer, o Cássio, primeiro, obrigado por receber aqui. Oi, Cássio. Oi. e assim, o que eu acho que é difícil, é desafiador, pra que muitas pessoas que estão aqui não é tão fácil matar essa charada, né? De que a gente tem que controlar nossos pensamentos, entender que a vida na Terra é uma jornada espiritual, né? É, não é tão fácil isso. E, outra, a gente luta pela sobrevivência, né? e às vezes pela sobrevivência você tem que competir com uma vaga de emprego, com um colega de trabalho, às vezes você, por mais que a gente fale, né? Que a gente sabe que tem que botar em prática, no dia a dia não é tão simples assim, né? Botar, mas não é que a gente vá desistir, entendeu? Não, mas eu acho uma coisa super importante. não é pra gente viver como se a gente estivesse num plano espiritual aqui, né? Eu tenho que cuidar do corpo e eu tenho que cuidar do espírito. Allan Kardec fala das duas asas, da asa da inteligência e da asa moral. Então, eu tenho a obrigação de não ser um peso pra minha sociedade. Eu tenho a obrigação de estudar, de crescer, de ir pra faculdade, de fazer o melhor e existe essa ambição, esse desejo de melhora saudável que a gente deve e pode ter. Jesus nunca falou, não, você não pode ficar importante ou você não pode ficar rico. Ele nunca falou isso. O que ele falou é o bem é o bem quando é bem pra todos. O bem é mal quando o bem é só pra mim. Então, a gente só pensar nisso, que a partir do momento em que eu tiver crossing the boundary, que pra eu conseguir o que eu quero, eu preciso fazer mal pro outro, então, aí levanta uma luzinha vermelha. Entendi. Porque às vezes é difícil pela vaidade também que a gente carrega, mas eu entendo tudo isso aí, eu concordo, mas eu estou falando que... E vai demorar, né, cara? Vai demorar um monte de encarnação. Quantas encarnações a gente já passou? Eu não sei, eu devo ter perdido as contas já. Não é? Você sabe que eu já li que a distância da gente até Jesus é que nem a distância do cachorro até a gente. Então, olha só, quantos milhares de encarnações a gente vai ter ainda até chegar a Jesus, né? Até chegar o nosso modelo. Então, não é pra gente ficar desanimado, é só pra gente usar como modelo. Não, e eu nem tô... E assim, eu vejo que na vida algumas escolhas que eu imagino que eu tenha feito que seja mais aproximado com o que o evangelho pede, minha vida já melhorou muito. Então, eu acredito se eu continuar me exercitando e fazendo as escolhas, e é muito bom ouvir de você as coisas que você trouxe, porque reforça aquilo que a gente acredita, né? Eu agradeço muito por estar aqui com você. Que bom. Também. Fala, Karina. Oi, não, o que eu tinha pensado foi o que você falou, eu só ia recomentar que eu achei bem importante. Também tive esse mesmo insight da parte que ele fala se a gente pudesse, né? Se a gente pudesse morrer, saber como que é morrer e voltar. E a primeira vez que eu li, eu só li. E na segunda vez que eu li, que eu percebi, falei, peraí, acho que ele está dando um recado aqui, acho que ele está falando. Olha, é assim, mais uma vez a gente vê a responsabilidade dessa doutrina, que ela é tão reveladora e com conhecimento vem a responsabilidade, né? Então, a gente já sabe, não vai poder chegar lá e falar assim, ah, eu não sabia, a gente está consciente. e você está bem antenada assim com o André Luiz, porque você e o André Luiz estão assim, conseguem fazer o estudo, a lição, né? Primeiro vem sutil, suave, de repente vai ficando bem mais intenso, assim. Essa reflexão, essa reflexão final, eu acho que está bem desse jeito, né? Primeiro vem os conceitos, mas essas três perguntas, elas são realmente para se pensar, mas não só para, né? Com o travesseiro, dormir de noite, é todo dia, né? É todo momento. E uma das coisas que eu percebo é como espírita eu tenho uma responsabilidade, eu acho que eu tenho que tentar passar isso para aqueles que estão ao meu redor, né? Através do conhecimento que eu tenho. Mas, grande percentual de pessoas que estão ao meu redor não acreditam em reencarnação. E, para mim, essa é uma parte, uma dificuldade ainda, porque, para mim, isso é muito claro. Eu já não consigo imaginar a vida sem a reencarnação, mas, quando, conversando, passando alguma coisa, eu tenho que tentar sempre me controlar nesse sentido, de respeitar o outro, respeitar o que o outro acredita, e dar a minha visão sem querer colocar a reencarnação como um must. Não sei se dá para entender. Então, eu percebo que essa é uma dificuldade que eu ainda tenho, assim, de conseguir mostrar o que existe, o outro lado, mostrar a minha fé e respeitar as pessoas que não acreditam na reencarnação. Eu já tive muita gente chegando para mim e falando, ah, porque eu queria que meu marido fosse, né? Para o centro espírita. Ana, como é que eu faço para trazer meu marido? Eu falo, muda. Não traz ninguém. A gente mal consegue, como o Cássio falou, a gente mal consegue mudar. A gente vai querer mudar o outro, né? Então, isso aí que você falou é tão importante porque a melhor forma da gente passar os nossos conceitos, né? Eu tenho um marido que é muito bom, mas ele não é espírito. Ele morre de medo de espírito. Não pode nem falar de espírito perto dele. Ele não vem nem fazer evangélico medo de acontecer alguma coisa no evangélico. Mas, o processo de rejeição passou um processo de aceitação que passou um processo de respeito. E é através do nosso comportamento. É como o Cássio falou, a gente muda, a vida da gente melhora, a gente começa a criar menos casos, brigar menos, ficar menos azedo, ficar menos impaciente. Aí, as pessoas falam assim, puxa, a vida do Cássio mudou. Não era assim. que ligava no escritório. Ou a Karina, ela gritava com as crianças. Não, faz muito. Então, é isso que vai fazer a gente mostrar uma outra realidade. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão perguntar, mas o que você sabe que eu não sei? Isso aí. Fala, Fabi. Estava pensando naquela parte que eles ficam assim, assustados de ver todos aqueles rostos e os gritos e eles se assustam com aquilo e ao mesmo tempo eles ficam pensando, nossa, quem são essas pessoas? Como é que elas vieram parar aqui? De onde elas vieram? E aí tem aquela constatação de que grande parte das pessoas que estão ali são pessoas como nós, né? Que tiveram sua oportunidade de viver na Terra, fizeram suas escolhas e terminaram ali. Aí eu voltei para o capítulo, para o título do capítulo e sombra e fiquei pensando e para a gente quando a gente vê uma coisa assim tão tenebrosa, grande parte das pessoas sempre perguntam, nossa, como é que existe isso, né? Por que que acontece isso? Todo mundo fica um pouco inquieto com isso e questiona, não Deus necessariamente, né? Porque a gente sabe que ele é soberano e misericordioso, mas a gente fica pensando de onde vem tanta sombra, tanta dor, tanto sofrimento, como é que isso existe, como é que isso não acaba, como que a gente faz para salvar as pessoas e aí eles falam do contraste, né? De que esse mal, essa dor, esse sofrimento, ele é necessário para fazer esse contraste com aquilo que é bom e esse contraste ainda é uma coisa que funciona para a gente, que é tão primitivo. que ainda é tão aprendiz, que ainda é tão carente de conhecimento. E à medida que a gente for afinando isso, adquirindo cada vez mais conhecimento, talvez a gente não precise mais desse contraste da luz com a sombra, porque o 8 e o 80 a gente consegue identificar muito bem. O bem e o mal, aquilo que é 100% mal, aquilo que é 100% bem, a gente consegue definir e enxergar. O que a gente precisa aprender a vigiar é aquilo que por um pequeno detalhe é ruim. E aí você, às vezes, fecha o olho para aquilo e fala ah, não, não existe nada. Ah, mas todo mundo faz isso. São essas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia que podem levar a gente a ter essa dor, esse sofrimento. Não necessariamente parar no umbral, nesse sofrimento todo, mas criar, porque se esse umbral é reflexo daquilo que a gente é, a gente cria isso dentro da gente mesmo, seja a gente aqui encarnado ou desencarnado. E me chamou atenção isso quando eu estava, eu meio que transportei ali, a gente, o André faz isso com a gente, ele traz a gente com ele e a gente consegue enxergar um pouco dessa visão. Então eu fiquei pensando muito nisso, a gente tem que vigiar mesmo, a gente tem que trabalhar na nossa reforma íntima, nos pequenos detalhes para que a gente não precise descontrar. Ah, eu adoro seus comentários, Fabi. Acho que é. Olha, em cima, obrigada. Isso aí, vai ser bom quando a gente não precisar da sombra para enxergar a luz, né? É. Então vamos, está na hora da gente encerrar, já passamos aí cinco minutinhos, então vamos seguir então com a Gi. Gi, vou tirar você do mute. Não sei se meu mouse hoje está dando trabalho. Pronto. Saiu? Sim. Ah, então tá bom. Então vamos. Gi, nesse instante então nós vamos acompanhando a Gisele, agradecendo ao mentor que nos acompanha, equipe de Emmanuel, equipe de André Luiz, para o nosso encerramento dessa noite. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, o Senhor nos disseste que nenhuma de suas ovelhas se perderia e assim o Senhor o faz até hoje. Obrigada por sua misericórdia infinita. Obrigada por abraçar a nossa alma. obrigada por seus ensinamentos, Senhor. Obrigada por estar conosco mesmo quando não estamos contigo. Obrigada, meu querido amigo, pela chance da reencarnação e do aprendizado. Obrigada pela sua doutrina, obrigada por esses livros todos que nos facilitam, nos esclarecem, nos orientam a vida. Obrigada pela oportunidade de crescimento sempre, Senhor. Que sejamos luz, que busquemos a nossa luz interior sempre. Que assim possa ser. graças a Deus. Graças a Deus.